A história da TV brasileira é marcada por novelas. Foram mais de 70 anos e há quantas histórias que conquistaram, envolveram o Brasil, principalmente as mulheres, elas que são mais apaixonadas e perderam alguns galãs. Pois é, nesse vídeo vamos conferir 10 galãs de novelas brasileiras que já partiram e deixaram muita saudade. Bloco Social, começando! Hum, oi gente, e aí, tudo bom? Vamos começar esse vídeo falando de José Wilker, ele que foi galã desde os anos 1970 na TV Globo. Fez o Boff, os ossos do barão, brilhou em Gabriela, Anjo Mal na primeira edição, fez muito sucesso, principalmente como Rock Santeiro, em 1985, dando vida ao próprio santo. Pois é, o ator deixou muita saudade quando partiu. Ele faleceu em abril de 2014, vítima de um infarte fulminante aos 69 anos de idade. Muita gente lembra dele em Bye Bye Brasil, um grande sucesso do cinema nacional. Outro galã que também deixou muita saudade, fez muito sucesso, principalmente nos anos 70 e 80, foi Cláudio Marzo. Ele brilhou em Irmãos Coragem, Era Uma Vez, Aquarela do Brasil, Mulheres Apaixonadas. Bom, seu grande e maior trabalho para a TV foi, com certeza, quando deu vida ao velho do Chico, da versão de Pantanal na Rede Manchete, em 1989. Mas seu último trabalho para a TV foi um peão fantasma quando ele já tinha falecido, em 2022, na versão de Pantanal na TV Globo. Ele faleceu aos 74 anos de idade, para deixar muita saudade, em 2015, vítima de problemas pulmonares. Já o Paulo Goulart. O marido da atriz Nissete Bruno foi um grande galã, grande ator, um cara que brilhou no teatro e brilhou na TV. Ele estreou na TV brasileira lá nos anos 1950 e fez muito trabalho. Foram mais de 40, brilhou em As Pupilas do Senhor Reitor, Aquarela do Brasil, Esperança, JK. Seu último trabalho foi O Tempo e o Vento, em 2014. O ator faleceu vítima de um câncer, aos 81 anos de idade. Muita gente lembra que sua esposa, Nissete Bruno, faleceu de Covid-19, em 2021. Quanta saudade! Um dos primeiros galãs da TV Globo e do Brasil a fazerem sucesso no mundo inteiro, foi o ator Humbas de Falco. Ele brilhou como Leôncio, na novela Escravizaura, em 1976, a TV Globo. Ele fez muitas novelas do Plim Plim, Passo dos Ventos, Os Imigrantes, Padre Cícero, um especial dos anos 1980, Sim, a Moça, Salomé. Seu último trabalho pra TV foi justamente na novela Escravizaura, dessa vez na versão da Record, quando deu vida ao comendador Leopoldo Almeida. O ator faleceu quatro anos depois, vítima de uma embolia pulmonar, após um ataque cardíaco aos 76 anos de idade. Um grande galã. Já o ator e galã, Jardel Filho, traumatizou o país com sua morte. Ele começou a brilhar na TV lá na década de 1950, quando participou das primeiras novelas na TV. E o país inteiro foi pego de surpresa quando ele faleceu, durante as gravações da novela Sol de Verão, em 1982. Foi um evento tão traumatizante, não só pra TV, como pra muitos espectadores, que o escritor Manuel Carlos acabou se afastando dessa história e não terminou esse folhetim. Jardel Filho brilhou em Brilhante, Memórias de Amor, O Espantalho, também fez muito sucesso no cinema. E tinha apenas 54 anos de idade, com certeza o Brasil chorou. Já o querido Rogério Cardoso, se não era um galã, era um cara que ganhava o coração de qualquer pessoa. Muita gente lembra dele como o Salgadinho, em Explode Coração, 1995. Mas sua história na TV é muito antiga. Vem da década de 1960, quando ele fez Caipira na Praça da Alegria. Também foi Rolando Lero, no Chico Anísio e na Escolinha do Professor Raimundo. Fez novelas como Malhação, Caça Talentos, participou de Ilda Furacão e O Alto da Compadecida. Foi o Padre João. Ele faleceu aos 64 anos de idade, vítima de um ataque cardíaco fulminante em 2003, muita gente lembra. Um fato que chocou a TV brasileira foi a morte do ator e galã Sérgio Cardoso. Um dos primeiros a brilhar na TV brasileira e na TV Globo. Ele fez várias novelas, como A Cabana do Pai Tomás, Pigma Leão 70, A Próxima Atração. E quando gravava O Primeiro Amor, seu último trabalho na TV brasileira, ele faleceu, vítima de um ataque fulminante do coração, faltando apenas 28 capítulos para acabar a novela que era estrelada por ninguém menos que Leonardo Vieira. No seu velório e seu sepultamento, mais de 20 mil pessoas acompanharam e choraram, um evento que chocou os anos 70. Leonardo Vilar também foi um dos primeiros galãs da TV brasileira. Fez novelas como O Grito, Estúpido Cupido, Coração Alado. Muita gente lembra dele em Passione, Capocla, Pé na Jaca e foram seus últimos trabalhos na TV brasileira. Mas o mundo sabe quem foi Zé do Burro. Ele brilhou em O Pagador de Promessas em 1962. Foi um dos filmes brasileiros mais assistidos mundo afora e um dos mais premiados até hoje. Nos anos 1960, 70, 80, ele sempre foi considerado um galã. Partiu aos 96 anos de idade, vítima de causas naturais, em julho de 2020. O filho da grande atriz Tônia Carreiro, Cecil Thierry fez muito sucesso na TV. Muita gente, com certeza, lembra dele quando fez a próxima vítima. Foi o Adalberto Vasconcelos, mas ele também fez Renascer, Cupido Eletrônico, Pedra Sob Pedra. Foi o Alex Kundera, em Top Model, 1989. Será que você lembra? Seu último trabalho para a TV brasileira foi Se Eu Fosse Você, da Fox Brasil. Ele faleceu vítima de complicações do Alzheimer aos 77 anos de idade. Já estava afastado da TV há pelo menos 7 anos, quando nos deixou em 2020 e entra para a eternidade. Para encerrar, o ator Thales Panchacon. Ele foi um dos maiores galãs da TV brasileira nos anos 80 e 90. Primeiro, brilhou no cinema e seu filme foi indicado ao Festival de Cannes. Depois foi para o teatro, dançou e apareceu na TV em novelas como Fera Radical, um grande sucesso dos anos 80. Brilhou até 1997, quando fez a novela Os Ossos do Barão, no SBT, e foi seu último trabalho. Ele partiu jovem demais, aos 41 anos de idade, e foi uma das vítimas aqui no Brasil da epidemia da AIDS. Ele faleceu de complicações do vírus HIV e com certeza deixou saudade. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, não esquece, curte, curte agora, dá uma força e compartilha para ver se o YouTube manda para mais pessoas. Um beijão, bloco social, tchau, tchau.